Sequence 3 O Hotel Beira Mar É longe daqui? O Hotel Beira Mar é longe daqui? O Hotel Beira Mar é longe daqui? Não, senhor. Não, senhor. Cinco quarteirões. Fica cinco quarteirões. Fica cinco quarteirões daqui. Na Avenida Copacabana. Fica cinco quarteirões daqui na Avenida Copacabana. Fica cinco quarteirões daqui na Avenida Copacabana. Do lado direito ou esquerdo? Do lado direito ou esquerdo? Do lado direito ou esquerdo? Direito. Direito. O hotel fica... Bem na esquina. O hotel fica bem na esquina... Da Avenida Copacabana. O hotel fica bem na esquina da Avenida Copacabana. O hotel fica bem na esquina da Avenida Copacabana com a rua. Figueiredo. Figueiredo. Magalhães. Figueiredo. Figueiredo. Magalhães. Figueiredo. Magalhães. Figueiredo. Figueiredo. O hotel fica bem na esquina da Avenida Copacabana com a rua. Copacabana com a rua. Figueiredo. Obrigado. Obrigado. Não há de quê. Não há de quê. No vocab Era. Informar. Informar. Correio. Correio. Virar Virar Segundo Segundo Dobrar Dobrar A direita A direita A esquerda A esquerda Atravessar Atravessar Mão dupla Mão dupla Largo Largo Sequence 4 Por favor, a senhora pode me informar Onde fica o correio? Por favor, a senhora pode me informar onde fica o correio? Por favor, a senhora pode me informar onde fica o correio? Fica na rua Augusta Fica na rua Augusta É muito longe daqui? É muito longe daqui? Eu não conheço muito bem a cidade Eu não conheço muito bem a cidade Não é perto Não é perto O senhor vira à esquerda Na segunda esquina O senhor vira à esquerda na segunda esquina O senhor vira à esquerda na segunda esquina O correio é O segundo O segundo ou o terceiro O segundo ou o terceiro prédio O correio é o segundo ou o terceiro prédio? A direita O correio é o segundo ou o terceiro prédio? A direita O correio é o segundo ou o terceiro prédio? A direita O correio é o segundo ou o terceiro prédio?